Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Luana e a gente acabou de fazer um bolo cheio de brigadeiro e ele não tem chocolate, mas a gente resolveu colocar a brigadeira ou colocar a brigadeira ou colocar a grana do lado. Marloni, eu fiz assim, aí depois eu fiz assim. Um, dois, corta o bolo! E a Luana vai segurar aqui, mostrando esse lindo bolo de chocolate do grana do lado e eu tô procurando a miserável negão. Eu tô caçando a faca e a faca tá aqui na minha frente. Ah, o negócio de cortar bolo deu um sininho. Nossa, gente, parece que tem outro pedaço ali. Ah, tem outro ali do lado. Tem duas, gente. Vamos lá, primeiro pedaço. Primeiro pedaço, é claro. Gente, a gente tá fazendo vocês passarem fome, eu sei. Desculpa por não ter mostrado como fazer, mas... É porque a gente fez de manhã e demorou muito. É, e a gente brincou bastante. Tirou! Tá caindo tudo. Ficou em pé! Agora o meu! Agora é da Luana, gente. Agora é o meu, gente. Mostra o meu pedaço. Sai daí, né? Sai daí! Olha o pedacinho que eu tenho. Ela é que tem um plantinho. Você não tem a missão de armazenão? Quem, eu? Tem? Por que você fica o dia inteiro assim, parado, sem fazer nada? Desculpa, gente. É que eu fiquei doação. Olha o que eu fiz, Lohane. Eu fui abaixando e abaixando e abaixando, mostrando. Desculpa, gente. Ela tem as granuladas aqui em cima. Tá vendo? Ela derrubou um pouco de granulado. Agora ela tá tirando o meu. O meu é esse daí. Tá alurrando esse aqui, ó. Que lindo, gente! Tá, ó. Ó, gente. O dela... Não, desculpa. O dela e o meu. O dela. Não. Esse é o dela e esse é o meu. O dela e o meu, gente. O dela e o meu. Vai fazer os três pedaços? Tem. Faz tudo. A gente não mudou nada. Lava. Não mudou mais nada. Lava a mão. Lava. Agora a gente vai experimentar se esse bolo está seu. É seu. Ó, esse é o meu. Esse é o meu. A gente vai experimentar, né, Lu? É. E eu tô com uma maquiagem. Me grava aí, Lu. Vira assim. Pera aí, gente. Eu tô com essa maquiagem aqui porque foi da minha escola, na minha apresentação. E olha só, gente. Olha que delícia. Tá bom, Lu? Eu não tô comendo granulado. O granulado tá, né? É. Granulado a gente já experimentou faz até. Ai, vamos lá. Gente, pra mim tá bom. Saindo tudo, gente. Na indústria, varia de acordo com o equipamento. Tá bom. Utilizar, investiga a sanidade. Tá bom, gente. De material. Ó, tá uma delícia. Várias formas, de várias formas. A sinal é a qual dá as alternativas abaixo. A indicação está relacionada com o componente elétrico. E unidade. O componente elétrico e unidade. Termografia. Então, tchau, pessoal. Tchau. Gente, faça esse bolo em casa. Tá muito bom, né, Lu? Tchau. Você tá gravando? Eu sei. Tchau. Somar. Tenho fazendo vocês passar a vontade. Lalalalha. Uhul. Uhul. Uhul.